Entre outras coisas Entre outras coisas Eu vou lhe confessar Por causa desse olhar Eu vou até o seu Japão Eu queria que estes olhos Não olhassem pra ninguém Se eu pudesse esconder no meu coração Esse lindo olhar que você tem Entre outras coisas Você tem um olhar, meu bem Que pode pro meu coração Entre outras coisas Eu vou lhe confessar Por causa desse olhar Eu vou até o seu Japão Entre outras coisas Você tem um olhar, meu bem Que pode pro meu coração Entre outras coisas Eu vou lhe confessar Por causa desse olhar Eu vou até o seu Japão Você aprende e me fascina Você aprende e me fascina Com este modo de olhar Eu queria A luz dos seus olhos Só pra mim Para a minha vida iluminar Entre outras coisas Você tem um olhar, meu bem Que pode pro meu coração Entre outras coisas Eu vou lhe confessar Por causa desse olhar Eu vou até o seu Japão Entre outras coisas Você tem um olhar, meu bem Que pode pro meu coração Entre outras coisas Confessar Por causa desse olhar Eu vou até o seu Japão Eu vou até o seu Japão Obrigado Para a minha vida Eu vou até o seu Ruby Eu vou até o seu carpão Obrigado Eu vou até o seuepy